Caras, o Kronos soltou um rap novo muito longo, tipo 8 minutos, tá ligado? Só que é 8 minutos de Hunter vs Hunter e sobre o Meruen Então provavelmente vai ter muita coisa sobre a história do próprio personagem nesse rap E isso vai ser muito legal de se ver, mano, porque, bom, o Meruen é o rei da terra, tá ligado? O rei das formigas, tá ligado? O rei das quimeras Então vai ter muita coisa legal e as lutas dele são, tipo, muito, muito daoras mesmo Só que 8 minutos, provavelmente eu acho que ele vai falar muito sobre as lutas e muito sobre a história do personagem Eu tô bem curioso Esse rap aqui, por ter 8 minutos, me deixou muito curioso, mano Porque eu não sou acostumado a ver rap longo de Hunter não, mano Tipo, nem um pouco É muito diferente ver um rap longo de Hunter vs Hunter Muito diferente mesmo, na moral Então, sei lá, faz muito tempo que eu vi Hunter, véi Pra mim isso vai ser bem... diferente Tipo, super diferente E aí a edição com certeza vai ser um absurdo Que daora Tipo, um bagulho meio de violino Caraca Tipo, muito daora Mostrando o nascimento dele É É isso mesmo, mostrando o nascimento dele Ah, a mãe dele Caraca, ele mata todos no início? Pra comer a carne deles Caraca Cara, faz muito tempo que eu vi Hunter Daora, tipo Também falando sobre a Nerfip 2 Caraca, que daora A Nerfip 2 Então, tancou o ataque dele Caraca É tipo o contrário do mundo animal É É literalmente o contrário da cadeia alimentar, mano Ele comendo os humanos Decidirei Os que morrerão Absurdo 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 Pra minha diversão Como nos adeus Um erupião Daora Daora pra caramba Nossa, vai ter muita história Vai ter muita coisa sobre a história dele Ó, mano Pra eu que não assisto Hunter Há muito tempo E não lembro quase nada da história Isso aqui é muito daora de se ver, velho Tipo Muito massa Ah, ele contra o... Coisa Contra aquele... Será que ele vai ter uma parte explosiva dele? Provavelmente vai ter, né Ah Cara, tá pegando ele bem comum Ditador absurdo Mas a vida Se eu quiser matar, eu março Se eu quero a terra, eu tomo Meu próprio caminho eu faço A minha dificuldade exponho Porque eu sou o rei Porque eu sou o rei Porque não pediu ajuda para ninguém Ah, nossa, ele vai colocando todo mundo Tipo, que fez parte da história dele Até cantando Tipo, que fez parte da história do que eu posso fazer por ti A dúvida é que me consome Então só me diga seu nome Mas qual é meu nome? É Eu sempre soube que eu era o rei Mas qual é meu nome? Essa resposta eu ainda não sei Me refiro a você Como o comungui, o nome que sua mãe deu Vago como um rei sem nome Porque eu não sei o meu Caraca, que bad Caraca, que bad É aí que eles cobram o nome dele? Eu ainda estou evoluindo Cada tarde só Mais previdível Eu já disse que você não precisa morrer Sem sua perna e seu braço O que irá fazer? Eu reconheço E ultrapassa o limite de um homem Mas minha dúvida não cala Só me diga o meu nome Pétalas de rosa Eu subestimei Você foi incrível Graças a ti eu sei Agora eu me lembrei Meu nome é Meru Caraca, que da hora, mano Caraca, que massa Ele pegou muito a história do Meru Tipo O possível O possível Meroen Cara, cara, assim, eu nunca entendi muito bem a história do Meroen, deixando bem claro, tá ligado? Por ser um cara que assistiu Hunter há muito tempo, agora eu tô mais perdido ainda. É... só antes desse finalzinho. Mano, qual é o bagulho do Meroen? Tipo, é tipo, porque ele é muito novo e aí, tipo, ele não entende sentido nenhum da vida, dele tá buscando isso. Qual a ideia do Meroen? Porque até então, tipo, pelo que é mostrado pelo rap, tipo, ele é só um rei que quer fazer as coisas do jeito dele e, tipo, literalmente dele é o único que tá certo e é isso, tá ligado? Só que ele nem se conhece. Isso deve ser por ser muito novo ou algo assim, não? Mas beleza, vamos ver esse finalzinho. É. A menininha, velho, caraca. Só que ela já morreu, né? Estarei aqui, então boa noite, descanse mero, hein? Ué! Ué! Mano, Hunter é muito complexo, velho. Tipo, muito, muito, muito complexo. E anime complexo? Eu nunca entendi, tipo assim, eu nunca entendi não. Eu vi Hunter há muito tempo, velho. Eu tenho que ver depois Hunter pra entender um pouco mais esses rap. Eu fico muito perdido. É igual, tipo, o de Jojo, que é um personagem que eu não conhecia. Eu fico muito, muito perdido. Porque eu não consigo entender, tipo assim, eu não, eu não, eu, 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 tipo, vi esse bagulho. Eu entendi a ideia do rap, tá ligado? Do, sei lá, do Meruem ser como se fosse um rei absoluto e os carambas ser muito forte. Só que uma coisa que eu nunca consigo entender, nunca, nunca, eu posso ver qualquer rap de Hunter. Eu nunca consigo entender a história do Meruem, mano. Eu nunca consigo entender. Porque eu sei o nascimento e tal, que ele é um rei, que ele é forte pra caramba, contra quem ele lutou, como foi a luta. Mas eu nunca consigo entender a história do Meruem. Pra mim ele é um personagem muito confuso, velho. Tipo, ele é um personagem que, sei lá, foi, tá sendo desenvolvido. Só que aí Hunter teve a pausa, eu não consigo entender. E esse final aqui agora me deixou muito confuso. Como assim, mano? Descanse em paz, Meruem? Ué, dormiu? Porque morrendo morreu, não é possível. Tipo, dormiu? Mandaram o Meruem dormir? Foi dormir? Voltou a dormir lá com as formigas? O que aconteceu, mano? Que foi isso, tá ligado? O que foi isso? Cara, eu vou precisar muito que vocês comentem aí, porque eu fiquei muito curioso agora sobre Meruem. Quem puder, mesmo que seja muito spoiler ou qualquer coisa de... Tipo, spoiler não, né? Porque Hunter já tá em pausa e o caramba, né? Tipo, Hunter acho que não volta mais, eu não sei. Sempre falam que Hunter vai voltar, mas eu acho que não. Enfim, se vocês puderem comentar sobre a história do Meruem, por favor, comentem! Eu quero muito saber! Eu quero entender o personagem Mandar Real.